E aí pessoal, bom dia Mais um vídeo aqui Canário João Caçando Ele tá lá, tá tendo a roça de batata Dá um zoom aqui Mostrar o andamento aqui As primeiras plantadas O pessoal acompanhou Essas partas aqui Vou até passar ali em cima, como tá verdinho Ontem a noite de chuva de novo As focinhas tudo cheia A cerca também A gente mostrou fazendo Até foi um dia domingo que ele fez Em casa eu tava Cercou todinha a roça Ali animal, né Não vim comer aqui, deixa eu passar aqui Vou passar por lá A primeira que a gente grava Pronto, vamos passar aqui, como tá verdinho Ela tá quase, vou limpar aqui Já tem mato As mangueiras já estão Paradas As pessoas Então a terra tá molhada Dois dias chovendo, né Molhadinho Aqui foi uns pedrinhos, né Já nasceu também Já pegou, na verdade, né Ó A última vez que a gente mostrou Tava até aqui Plantado Já cresceu aqui pra baixo Tá indo até Lá na estrada Na entrada de casa Tudo plantadinho já Foi a parte plantada ontem Foi daqui Pra baixo E hoje o cachorro tá lá no finalzinho Essa parte do capim Não se sabe mexer Porque era o capim do rei de cura Criar o cavalo Mas acabou que o rei de cura Vendeu o cavalo Não sei como é que vai ficar Se vai plantar ali ou não Chega na hora A gente conversa com ele E aqui Eu vim até falando aqui pessoal E essa parte do capim, né A parte do capim É pro plantar também Mas o O Leleu mandou deixar aí Que ele tinha um cavalozinho, né Ele negociou, não foi? Ele negociou Trocou num bezerrinho Aí eu não sei se ele vai trazer O bezerrinho pra aqui O que é que ele vai fazer, né Já que ele pediu pra deixar O cavalo deixa, né E aqui tem parte, viu Ah, o capim aqui tá bom Porque se acontecer De resolver trazer pra cá Essa vinha cacetinha aqui, né Que subiu na lateral Vai ter secado a boleirinha Que aqui é dele, né Então aqui é a última etapa, né Último pedaço, na verdade Esse aqui é o restinho de fatura, né Nós já vem plantando De segunda-feira pra cá Já plantei um cartão de batata, né É Então hoje é sábado Nós vamos encerrando Esse biquinho aqui E daqui um pedacinho Tá plantado, né Tá plantado aí Agora vem limpando, né No começo já tá em mato lá Aquela parte lá pra semana Tem que tá limpando logo, né Tá limpando, né Pra você ver Ali tá com 15 dias, né É Só pra semana passada Que eu plantei ali Tá enterrando 15 dias Repara que batata já vem aí, viu Vem verdinha, né Mas só o adubo da força ali, né Da água do peixe, né Deu uma força da feira Ah, é bom demais Gente, eu vinha pensando ali nesse tempo Hoje estamos vendendo Essa batata aqui no quebrangulo De 180 reais o saco, né É, quebrangulo gente É uma cidade tem aqui pertinho É uma cidadezinha que tem ali Cidade Aí Tá saindo da roça Lá na Tocopana na feira Três reais o quilo, né Três Já tá mais caro que o inhame Porque o inhame Comprei domingo Três quilos por dez na rainha E você vê que o inhame é mais trabalhoso, né Ah, ele demora mais, né É, agora se quando o caba Estiver colhendo essa batata aqui Se ela tiver de cem reais Pra nós aqui é mais vantagem Porque vai ficar melhor de vender, né Isso A venda aumenta mais, né É E quem comprar agora um quilo Vai comprar três ou quatro, né E aqui morreu uns pés, foi? É um cantinho que as pessoas não pegou Mas eu plantei um pezinho aí Mas ela não morreu Depois da chuva Eu arranquei e saí pra arrancar, tá vendo É Como já vem, tá vendo Ela nasce todinha É, ela sai todinha Então eu arranquei uns ali Já não vou arrancar mais, né Eu aproveitava pra entrar esse outro aqui No cantinho direito É, foi só a surra do sol Foi o biquinho que as pessoas não pegou, né Não pegou Mas não tem jeito pra que a cara não morrer um rama, né Mas Deus mandou essa maravilha Esse fim de semana agora, né Olha como tá tudo E vai mandar a maior Como já tá pra baixo Vou mostrar aqui o céu Olha a situação Daqui pra Fechou, né Eu acho que daqui pra dez horas Onze horas ou mais Pra calcaio aqui, não vai? Cai de novo Cai de novo Mas tá um verão voar aqui A noite foi a noite todinha, não foi? A noite todinha A chuvinha, pequenininha, controlada Mas foi a noite toda, não foi? A noite todinha Aqui pra nós já nunca vi Só Deus mesmo fazer uma coisa dessa, né Porque você vê em meio de janeiro A campineira do povo desse estado aí, né Verdinha assim, né O pasto não faltou esse ano Ano passado, na verdade, né É o gado gordo aí E você não vê uma reja aí No terreno do povo Aí nem doente, de fome, nem morta, né Não O pasto é muito esse ano, viu? É muito Esperar aqui pra fechar o finalzinho, né Fechar o restinho, né Finalzinho da roça Coloquei quatro canteiros pra semear, né Quatro, três agora, né Agora, ontem eu tava olhando A plantação de batata que estão Depois dessa chuva, né Todo mundo tá plantando agora, né Tá plantando com força Aí, na minha experiência de roceiro Que eu já plantei muita batata na vida Eu acho que uma batata dessa aqui Vai ser vendida barato, né Porque já tem muita, né Vai ter muita Tão plantando muito Mas não é por tempo, né É só aproveitar a chuva A terra molhadinha vai começar a plantar Vai começar a plantar E tá chegando o inverno, né Chegando a chuva Quando chegou o inverno aqui Você não vai ter mais A obrigação de tá Água não, né Porque vai a chuva A chuva mesmo, tomando de conta A samba ligeira a sua minhada, né Rapaz, eu já plantei uns pezinhos na vida, viu Já E a vantagem é porque a raminharia É perto do menino aí, né É Aí tá saindo mais ligeira a planta Perto, né É uma planta fácil A planta batata doce O enjoado dela é a irrigação, né É, aí você trabalha na irrigação, né E tem que ter água, né Tem que ter A pessoa que trabalha e não tem água E acaba perdendo na roça Não, Lino Nós trabalhamos na chama Minha irmã ali, ele foi terreno de pai Nós perdeu Aquela roça, nós perdeu Sem sábio de batata tranquila Foi a famosa bichoca, né É, a bichoca Andou todinha a raiz Apareceu agora um pauzinho aí Com a menina da Ragnantem Diz que vem de São Paulo É mil real o quilo, né Cem gramas é cem real Passa na terra, é Passa na em cima da rama Quando ela tá pegadinha assim, né A primeira linha que você der Você pode passar E a bichoca não chega, não Então, estamos aproveitando Todo mundo aqui na região Estamos comprando, né Jamais disso Pra evitar que é só pelo trabalho, né Ah, porque se você plantar E a bichoca vir comer A gente vai ter comércio não, né Não vem não Quem quer, nem os animais pegam Nem os animais comem Não Bicho tem o mau cheiro e a marca aqui só Aí tem que Prevenir, né Cuidar logo É Agora vamos pra planta, né Agora vamos fechando, né O restinho É, planta é fácil demais Só com o dedo mesmo A terra é muito macia, né É Canteiro lá Aqui só tem uma desvantagem Que o espinhaço do cabra Pra estar a aldeia Plantando batalha Quando for de noite Ele não consegue se levantar não É Ele tem que ir pra casa assim Na posição de locação batalha Envergado Envergado É uma plantinha que Maltrata muito o espinhaço do cabra, né Quem é bom nesse movimento aí É o agricultor, né Ah, o mulugú é pesado, né O mulugú nesse movimento aí Tem quem vence ele, não Agora o oropa ainda é melhor O oropa O oropa é canhoto, né É, o oropa é canhoto A plantada do oropa é assim Ele vem do outro lado, né Do outro lado, é o contrário, né Ele vem do aquele lado do canteiro Olha o jeito que é um peixe Mas ele já está meio quebrado também, viu Tá A formadura, né O oropa é meio antigo Agora você quando plantar uma batata dessa Que a chuva cai em cima Não perde um pé não, viu O pessoal quiser plantar aí Também tem que lembrar do lado certo, né Do lado certo e o corte, né É sempre o lado que sai a rama para cima O índice para cima É, esse E se for cortando Não corte esse toco grande não Tem que cortar no pé da junta Perto da rama, né Se você cortar aqui para aqui Para ela não querer pegar, né É Tem mais esse detalhe Tem uns esquemas para plantar Você pega uma muda assim, ó Você não vê o lado Se plantar aqui A cabeça para baixo Aí não dá Não tem como ela enraizar não, né É, tem que ser aqui, ó E nunca plantar em pé Para ela estar deitada Para pegar até umas quatro juntinhas dessa, né O normal é quatro, cinco juntas, né Porque aí ela carrega melhor, né Sai muita raiz É porque essa batata aqui Essa roça aqui que eu estou pintando Ela vem tendo um trabalho Porque eu venho enrolando o mato Tambicando, né Não arou, né Não foi arada Aí no canto dele, isso aqui Eu trabalhei quatro vezes, né Duas vezes para juntar o mato Então duas vezes para cavar Para cobrir o mato Para cobrir Mas se fosse uma terra arada aqui Só bombando a sua linha azul Eu já tinha acabado todinha já É Isso aí é só Agora vamos esperar aqui terminar a planta Para a gente finalizar o vídeo E aí, pessoal Acabei agora a planta da ação da batata doce, né Aliás, dessa roça aqui Mas tem muita varia para nós plantar para frente, né Deus quiser, né E tem até um vídeo que nós fizemos lá No outro terreno, foi Que João Caçamba estava nos plantos De tirar essa rede d'água E botar para lá, não foi Aí nós começamos a conversar Até você disse Mas de manchão que estava feita, né Então eu ia plantar aqui perto de casa E depois nós vamos plantar lá no inverno, né Ficar com a água da chuva, né Com a água da chuva, com certeza Porque só plantar lá Para quem não plantar não adianta, né Não adianta não Uma que é pertinho de casa Aí está plantadinha já aí, né Até se... Aqui eu fico pensando Se tivesse plantado aquela boleria de capim lá Aqui dá uma tarefa de batata, né Dá uma tarefa de batata De terra, aliás Aí tem tudo para fazer o que aí Uns cinquenta sacos de batata, né Vamos ver, né Vamos ver Deus é quem sabe Quando for agora no comecinho de São João É a coleta dela já, né É tempo de colher É, porque nós estamos em janeiro Fevereiro, maus, abril e maio Está com três meses, né Noventa dias É a base dessa batata E nós vamos fazer uns vídeos aí Mostrando o resultado, né Isso Quando nós estivermos olhando ela E vamos ficando por aqui, pessoal Com mais um vídeo de hoje E até o próximo vídeo aí Valeu, pessoal Valeu, galera Até a próxima aí Tchau